Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Na visita ao Parque Nacional da Paneira de Dias, não deixas de visitar as figuras copestres da bolsa do colado e de chão da rapada. Na chão da rapada, freguesieira Britello, podemos observar gravuras com a representação de cruzes de diferentes tipos e outros símbolos do final da pré-história. Visite estes locais e conheça estas gravuras rupestres.